Mais de 300 famílias ficaram desabrigadas depois que um incêndio destruiu praticamente toda uma comunidade de Santos, litoral de São Paulo. Uma área de 5 mil metros quadrados devastada pelo fogo. Moradias, a maioria palafitas construídas sobre o mangue, viraram cinzas. Hoje cedo, no que restou dessa comunidade carente de Santos, desabrigados garimpavam pertences. Sentada na calçada, dona Marlene cuidava do pouco que sobrou. Eu tenho uma mãe idosa com 84 anos, eu acabei de fazer uma cirurgia, estou desempregada. Só Deus para me dar força e Ele vai me dar. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio na noite desta segunda-feira. As chamas se espalharam muito rapidamente e em pouco tempo atingiram grande parte da comunidade. É ajudar quem precisa, quem puder fazer, quem puder fazer, ele faz, né? Tem que ser útil alguma coisa. A chuva intensa, que caiu na região já no fim da noite, ajudou a controlar as chamas. Sete pessoas precisaram de atendimento médico. Não houve feridos com gravidade. O fogo destruiu cerca de 200 moradias. A prefeitura já cadastrou 318 famílias desabrigadas. A maioria preferiu ficar em casa de parentes a ir para um abrigo municipal. Em vários pontos da cidade é possível entregar doação de roupas e mantimentos para as vítimas do incêndio. Podendo distribuir o pouco que a gente tem, ajudando as pessoas que estão carentes dessas coisas, eu acho que faz muito bem para o coração da gente.